E me conta, seu corpo mudou na pandemia? Olha, o Brasil é o país onde as pessoas mais engordaram desde o último ano. 52% dos brasileiros afirmam ter tido aumento de peso no período de isolamento. E é meu caso, gente. E agora, né? Com a retina aí, voltando ao normal, é hora de tomar uma medida pra mudar de vez essa realidade. A alimentação saudável e a prática de atividades físicas com reforcinho de procedimentos estéticos podem trazer melhores resultados. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a Joana e a Aline. Meninas, tragam boas notícias pra gente. Porque tá todo mundo querendo entrar em forma ainda pro verão. Dá tempo, Joana? Dá tempo. Inclusive, nós vamos hoje divulgar um lançamento na clínica. A gente já vem testando há dois, três meses pra ajudar as pessoas que esqueceram que o verão tá chegando, até porque o clima tá mais fresco. É, a gente não vê sol, né? Não, não colocamos ainda um short pra ver que não tá legal, que o corpo não tá bom, o vestidinho mais justo nós não estamos usando. Então, as pessoas estão deixando pra última hora. E aí, a gente criou uma estratégia, a gente já vinha testando, já sabia que isso poderia acontecer pra ajudar aquelas pessoas que querem emagrecer três, cinco, sete quilos. E o corpo, ela não sabe nem por onde começar, porque a barriga não tá legal, as costas, a perna. Então, procedimentos estéticos em um todo. Então, nós vamos divulgar aqui hoje, né? De forma bem exclusiva. Como que vai funcionar? São atividades com nutricionista, o que que contempla, assim? É um protocolo, né, que nós criamos de 30 dias, aonde envolve estratégias alimentares. Toda semana altera pra gente ter um resultado maior, a gente ter pouco tempo. Então, tudo é em cima da velocidade do resultado que a pessoa busca. Com saúde, sempre lembrando disso, né? Procedimentos estéticos de alta potência, alto padrão, que é o que a gente trabalha. Toda sessão que os nossos clientes, isso é um grande diferencial da nossa clínica. Nós trabalhamos sempre estratégias diferentes, não dez sessões do mesmo equipamento. O corpo precisa receber estímulos diferentes, né? Respeitando, né, a fisiologia daquele corpo, pra gente direcionar melhor forma a um tratamento que seja eficaz, né? Com resultados bons. Pois é, Aline, eu ia te perguntar, Aline é fisioterapeuta. Tem que cuidar da alimentação, não tem jeito, né? Se a gente quer perder peso, tem que comer menos e gastar mais energia. E aí, esses procedimentos estéticos, eles vêm ajudando naquela gordurinha que é insistente, de repente fica lá e tu já perdeu o peso, ou uma flacidezinha que vai ficando. Por isso que é muito importante, né, Lise, a gente agendar uma consulta, e quem sabe, né, todo mundo que passa por uma consulta comigo sabe que é uma hora, uma hora e quinze, pra realmente a gente identificar, né, as dificuldades daquele cliente, né, pra gente poder ir pra um caminho aí de um resultado que seja bom, novamente respeitando a fisiologia do corpo. Então, pra tratar uma flacidez, uma celulite, né, emagrecer. E o que é legal, Joana, também, é você fazer tudo isso com a ajuda de profissionais, num grupo, né, numa equipe multidisciplinar, porque faz diferença. Você acordar com alguém ali no teu ouvido, olha só, já comeu certo hoje. Vários estímulos, não pode ser só alimentação. Então, esse protocolo que a gente tá lançando é o quê? É acompanhamento nutricional, alimentações diferentes todas as semanas, estética muito potente, que é o que a gente precisa pra ter resultados, suplementação natural, florais, vários estímulos, né, acupuntura, entre outros serviços. Esse protocolo, a pessoa vai ter um resultado visual, melhor, e também em relação à saúde. E aí, nós temos o nosso tratamento de emagrecimento, que é o mais conhecido, que os médicos super indicam, que é um dos mais famosos hoje em Blumenau, que é onde a gente trabalha toda a reprogramação dos hábitos, onde a pessoa quer emagrecer pela última vez, vamos dizer assim. Ah, pra não ficar naquele... Efeito sem fórmula, né? Então, assim, a pessoa tá com 20, 25 quilos, 30, 15 quilos a mais no peso, a gente precisa melhorar os hábitos, nós buscamos o quê? Um novo estilo de vida, é o que o nosso tratamento traz, né? Aí, o que eu faço? A alimentação tem que ser muito próxima da realidade dela, no tempo, na profissão, se ela tem filhos, a vida dela é corrida, eu preciso ajustar o tratamento à vida dela, pra quando ela ganhar alta, ela se manter. Então, esse é o nosso tratamento, é o nosso método, né? É o que eu fiz, eu já tinha 45 quilos a mais do que eu tenho hoje, emagreci, não voltei mais a engordar, utilizando esse método, né? E até bariátrica eu cheguei a fazer e voltei a engordar. Então, eu sou a mentora do método, a gente tem toda uma equipe, a Aline faz todas as consultas iniciais. Aline, como é que é a tua consulta do emagrecimento? Conta pras pessoas. Então, a gente disponibiliza um tempinho ali pra, né, uma hora, uma hora e quinze. É feito um exame de bem-pedância pra gente identificar também, né, ali como tá a saúde do corpo daquela cliente. E aí, a gente acaba, né, fazendo o direcionamento aí do tratamento. Ai, gente, eu já quero fazer, porque, olha, eu tô nesse time de pessoas que engordaram, esses cinco, sete quilos, e realmente faz toda a diferença na rotina, né? Eu tenho uma rotina muito louca, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo também, e aí é difícil conseguir me acertar com uma alimentação equilibrada e tal, comendo aqui. Mas eu não faço mais a minha refeição, eu cheio alguém que faz. E é assim, né, a gente tem que buscar ajuda de quem conhece e vai nos ajudar. E é interessante assim, ó, são públicos diferentes. As pessoas que precisam emagrecer porque sentem dor, porque os médicos pedem uns exames melhores, pararam de tomar remédios. Eu tenho clientes que falam, Joana, eu tô 67 dias sem enxaqueca. A pessoa tinha todos os dias. As dores, o meu tornozelo foi embora, eu tenho uma exposição, eu acordo com disposição, antes eu acordava cansada. Então, esse é um novo estilo de vida, é um tratamento que precisa ter um acompanhamento. E é o que a gente tem na clínica e que todo mundo tanto conhece. E é interessante que quando a vida vai se transformando, a pessoa vai emagrecendo, ela já quer fazer um lifting facial pra rejuvenescer, que a gente tem um equipamento do Tera. Ah, eu achei demais. Que é um dos mais famosos, né, que em uma sessão fica seis meses estimulando. E é como se fosse um lifting, né, ele é como se fosse quase próximo de uma plástica, assim, né. Só que de uma forma sutil aos poucos, certo? Então, a pessoa vai fazendo tratamento facial, vai trabalhando a flacidez, que a gente tem tecnologias pra isso. E aí